Bom, é um apartamento para uma família de quatro pessoas. Um apartamento em aproximadamente 360 metros quadrados. Foi uma reforma do começo ao fim. A gente colocou o apartamento abaixo. Ele era um apartamento que estava original dos anos 80, cheio de quinas, etc. Aliados com algumas coisas curvas, né? E era sempre uma planta difícil de ocupar, né? Mas aí com essa dificuldade a gente trouxe esses elementos curvos para amenizar e enriquecer os espaços que a gente criou. Então à medida que a gente começou a arredondar alguns desses cantos, as paredes pareceram virar painéis contínuos. Foi a partir de um processo de investigação mais do que propriamente um partido e um querer inicial. E a gente, claro, reconfigurou os espaços, né? Então, sabe, onde hoje a sala de estar era jantar, onde era o jantar era a sala de TV, enfim. O primeiro contato quando você sai do elevador, que é um hall vermelho, mas na realidade ele é de réguas de concreto clarinha. Mas como tem uma obra de arte que é um neon, ele já dá um impacto muito grande logo que você sai do elevador. Logo quando você entra, você já é recepcionado por esse móvel, por essa peça muito especial, que ela é quase uma escultura que a gente fez, que ela tem um desenho quase religioso. Mas ela recebe as pessoas como, seja bem-vindo aqui no meu templo. Aí a sala tem um piso diferente, rebaixado, um teto curvo branco, que ele funciona como um rebatedor, assim, de luz indireta. E essa sala de jantar, ela está, de certa forma, integrada com uma sala de almoço, conectada por um túnel, né? Que também está ligada com a cozinha, né? A cozinha, ela tem portas de correr, assim como com a sala de TV. O quarto das crianças, cada uma tem o seu quarto, tem os dois quartos e um espaço comum para os dois, que é o banheiro delas e um lugar para brincar. E o quarto do casal, que também é um espaço muito especial da casa, né? Assim como o banheiro, que a gente fez um desenho muito especial em pedra, com os cachilhos de cobre, etc. Uma cuba curva, é um espaço muito bonito. A escolha dos materiais, elas são poucos materiais, se harmonizam muito bem pela tonalidade, pela textura. A materialidade do projeto, ela não é aleatória. Existe uma ideia por trás. O concreto, ele segue essa continuidade das curvas, eliminação das quinas. Quando a madeira aparece no sofá, é porque a gente descascou o painel de concreto. Quando a gente usa pedra aqui, é porque ela é uma mesa lateral e é uma pedra translúcida, que a gente queria que vazasse luz para frente e para trás. Eu acho que aqui, nesse apartamento, a gente traz a nossa visão de harmonia e simplicidade no conjunto de materiais, no conjunto de peças de imobiliário, escolha dos tecidos, a cor dos tecidos. Todo esse conjunto traz uma paz para quem mora aqui. Quando o projeto fica muito bom, claro que o arquiteto fica feliz, tem o mérito do arquiteto, mas eu acho que muitas vezes a gente esquece, acho que metade do caminho ou do mérito também é do cliente. Que ele te puxa, te estimula, quer tirar o melhor de você. Metade dos louros do projeto ter ficado tão especial. Acho que foi uma combinação perfeita entre nós e a família.